Música Respeitável público do quinto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Para o espetáculo continuar, é importante que você mantenha todos aqueles cuidados. Mas, higienize bem as suas mãos, prepare o seu material e anota lá a data de hoje. Música Música Essa é a aula de número 50. E nós vamos dar continuidade ao que estávamos vendo na aula anterior. Você se lembra da capa do livro que eu mostrei? Vamos olhar de novo, mais de pertinho, outra vez. Nós já vimos que são algumas princesas de contos clássicos que nós conhecemos. Uma diferente, a Rosa Flor, de quem você provavelmente ainda não ouviu falar. Mas é uma princesa também de uma história do Pedro Bandeira. Esse mesmo autor que escreveu o Fantástico Mistério de Feiurinha. Bom, olhando bem para essa capa, a gente consegue perceber algumas características dessas princesas bem evidentes, né? Aquele olhar de lupa, então, vamos lá, para a gente perceber esses detalhes todos. E eu lancei três perguntas para você. Em quem elas estão pensando? Veja que tem aqui um pensamento único, né? Todas elas estão com o mesmo pensamento. E é apenas um contorno que a gente tem ali. A gente não sabe exatamente quem é. Mas a gente tem alguns elementos como o próprio título dessa história, né? Por que elas estão pensando nessa pessoa aí? Além disso, o que elas têm em comum? Eu preciso que vocês observem. Então, um olhar bem atento ali. Todas elas estão com o vestido assim, larguinho. Você percebeu? A exceção de uma, né? Uma delas não está com o vestido larguinho. Está bem justinho ali no corpo. Que é a Chapeuzinho Vermelho. Isso é bem importante para a gente perceber também, para compreender como se desenvolve a história depois. As outras princesas todas estão grávidas, provavelmente. É o que a gente consegue inferir, ou seja, deduzir, a partir da leitura que podemos fazer dessa imagem. Só a Chapeuzinho Vermelho que não. E agora, eu te proponho uma reflexão importante. Você se lembra das histórias dessas princesas? Como é que terminou a história delas? Praticamente todas se casaram com um príncipe e tiveram um final feliz. O famoso Felizes para Sempre. A Chapeuzinho Vermelho também teve um Felizes para Sempre. Mas ela teve um príncipe. Será que é por isso que só ela não está grávida? Mas, na história, conta de gravidez de princesas? Antes de a gente descobrir um pouquinho mais dessa história, eu vou retomar com você um quadro que nós vimos na aula anterior. Sobre as características do texto narrativo. Olha lá. Lembra do Polas, né? Que são ali algumas características do texto, os elementos principais. E que precisa da mediação do narrador. O leitor tem um papel fundamental. Vai fazer a leitura e vai criar imagens mentais. Então, lembra lá. Foco no leitor. E agora, é com você. Eu vou fazer a leitura de um capítulo dessa versão de O Fantástico Mistério de Feiorinha. Ainda no texto narrativo. E vai precisar, então, do seu papel de leitor. Para poder fazer a criação dessas imagens mentais. Vamos lá? Capítulo zero. É difícil explicar direito como é que eu fui me meter nessa história. Naquela época, eu era um autor iniciante. Com muitas ideias na cabeça e poucas no papel. Observava as pessoas, os bichos e a mim mesmo. Tentando entender tudo e a tudo transformar em histórias que tivessem verdade. Que tivessem calor, que tivessem graça. Por isso, é difícil entender como é que eu fui me meter num embrulho que nada tinha a ver com tudo que eu observava. Só sei que eu me meti e não soube como cair fora da confusão. O engraçado é que eu me meti no meio da confusão. Mas não no meio de história nenhuma. Eu me meti no fim de todas as histórias. Você se lembra, não é? Quase todas as histórias antigas que você leu terminava dizendo que a heroína se casava com o príncipe encantado. E pronto. Mas o que significa viver feliz para sempre? Significa casar, ter filhos, engordar e reunir a família no domingo pra comer macarro ou nada? Quer dizer que a felicidade é não viver mais nenhuma aventura? Nada mais de anõezinhos, maçãs envenenadas e sapatinhos de cristal? Como é que alguém pode viver feliz sem aventuras? Ah, não pode ser. Não é possível que heróis e heroínas tão sensacionais tenham passado o resto da vida assistindo ao tempo passar feito novela de televisão. É preciso saber o que acontece depois do fim. Pois fique sabendo que, mesmo sem querer, eu tive essa oportunidade. E é isso que eu quero contar para você. Quando aconteceu? Também é difícil responder a essa pergunta. Quando aconteceram as histórias de fadas e princesas? Olha, eu acho que todas começaram ao mesmo tempo. Porque todas começam assim. Assim, era uma vez há muitos, muitos anos. Está vendo? Nenhum muito a mais, nenhum muito a menos. Assim, fica provado que todas as histórias começaram ao mesmo tempo. E se todas começaram ao mesmo tempo, todas terminaram também mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Pois foi justamente alguns anos depois de há muitos, muitos anos que esta história começou. Ou que todas as outras histórias recomeçaram comigo no meio. Estava eu sozinho no meu pequeno apartamento, extremamente ocupado, apontando um lápis. Quando? Naturalmente, você sabe que os escritores, quando estão sem inspiração, sentem inadiável necessidade de apontar lápis, limpar os tipos da máquina, verificar se há papel suficiente na gaveta e ver se a empregada deixou sobrar alguma coisa na geladeira, não é? Então, como eu ia dizendo, estava extremamente ocupado com minha literatura quando me entrou pelo apartamento um sujeito esquisitíssimo. Vestia uma calça de malha justa sobre as pernas, um blusão largo de veludo, sapatos em ponta e um boné com uma longa pena. Parecia o Robin Hood, se suas roupas fossem verdes e não vermelhas e amarelas. O embaixador da Espanha, pensei logo. Não era. Era Caio, o Lacaio, que viera para me encarregar de uma estranha missão. Agora, estou novamente sozinho com a máquina de escrever à frente. Os tipos da máquina estão limpos, os lápis estão apontados, há papel de sobra na gaveta em Jerusa. A velha empregada não deixou sobrar nada na geladeira. Estou, portanto, preparado para começar a escrever a história da feiurinha. Antes, porém, preciso contar a você como é que eu me meti nessa enrascada e como é que eu reconstruí a história da feiurinha. Como você visualizou essa cena? Que personagens nos foram apresentados só nesse trechinho? E como estão caracterizados? Lembra da mediação importante do narrador? E quem narrou esse trecho para a gente? Quem era o narrador? Você conseguiu perceber que ele estava lendo, estava usando eu, a história que aconteceu comigo? Era o escritor. E você também percebeu quanta interação ele tem com o leitor? Como ele convida o leitor a participar dessa história? Em alguns trechos em que ele diz, você não vai acreditar no que aconteceu, ele está se dirigindo diretamente a você, fazendo com que você também entre na história. É um importante recurso da narração. Que bom que você conseguiu perceber. Então, procure visualizar essa cena, criando as imagens mentais para completar tudo o que foi dito já ali. Então, o texto já nos traz vários elementos, mas nós podemos fazer um exercício de criação de imagem mental para melhorar. Vamos compor essa cena toda? Enquanto eu estava lendo, você já fez esse exercício. Então, agora eu preciso que você só registre no seu caderno. Eu vou te dar um tempinho para isso. Você vai registrar essa cena com a maior riqueza de detalhes possível. Tudo o que você conseguir lembrar. E você pode fazer esse registro de duas maneiras. Aquele for mais interessante. Ou pode fazer até uma mistura das duas formas de representação. Que pode ser por escrito, você pode fazer a descrição, escrevendo, usando palavras para isso. Ou por desenho. Pode mesclar, pode fazer uma ilustração e uma frase embaixo para ajudar a compor. Como se fosse uma legenda também. Então, vou te dar um tempinho para você fazer um registro, pelo menos iniciá-lo. Pode fazer. Então, vou te dar um tempinho para você fazer um registro. Então, vou te dar um tempinho para você. Então, vou te dar um tempinho para você. Bom, nós conhecemos um pouquinho da história. Nós vamos fazer algo parecido com o que aquelas crianças da aula anterior que quiseram ver a representação teatral, lembra? Vamos fazer algo parecido com o que elas fizeram. Nós vamos conhecer o texto agora na representação feita para o teatro. Primeiro, nós vamos dar uma olhada no texto escrito para o teatro, combinado? Então, vamos dar uma olhadinha. A história é essa mesma. É o Fantástico Mistério de Feiorinha, do Pedro Bandeira. E é uma versão para o teatro, pode ser que você já tenha visto na sua escola, porque esse livro está realmente nas bibliotecas. É um livro fácil de encontrar. E olha lá o detalhe que está dizendo. É para teatro. Então, o texto está escrito de uma forma diferente do texto narrativo que a gente acabou de ver. Lembra que para a representação teatral, nós temos algumas características importantes para observar. Lembra lá? O que é foco em encenação, dá uma olhadinha no quatro. E espectador. O espectador precisa aguçar a visão e a audição para assistir a representação quando feita pelo teatro. Agora que o texto é escrito, vai ser parecido com a leitura que nós fizemos do texto narrativo. Mas nós vamos observar como é que está a organização desse texto. Já na abertura, a gente pode observar algumas diferenças. Veja lá. Fantástico Mistério de Feiorinha. Peça teatral em um ato. Olha que legal. Então, a gente sabe que é uma peça teatral. Tem esse elemento ali. E em um ato. O texto teatral pode ser dividido em mais atos. Mas esse é importante para a gente ver aqui. Esse aqui é em um ato só. Ou seja, vai do começo ao fim direto. A gente tem ali os personagens. Tem uma descrição e a gente consegue conhecer todos os personagens já. Vamos dar uma olhadinha em quais são? O escritor. Caio. O Lacaio. E veja, nesse pedaço que a gente acabou de ler, que no texto narrativo era um capítulo, é só o comecinho dessa história. É o comecinho desse ato aqui. E a gente conheceu só esses dois. Mas temos mais. Temos Dona Branca encantado, Dona Cinderela encantado, Dona Rapunzel encantado, Dona Bela Adormecida encantado, Dona Bela Fera encantado e Senhorita, chapéuzinho vermelho. Depois temos Jerusa, Feiurinha, Príncipe. E olha só. Temos Ruim, Malvada, Pior ainda, Belezinha, o pai da Feiurinha, a mãe da Feiurinha. E tem uma sugestão aqui. Um bode encantado. E pode ser uma marionete. Temos, então, no texto teatral, algumas recomendações já. Antes de começar a leitura do texto, a gente já sabe quais são todos os personagens que vão fazer parte dessa história. Bacana. A gente já consegue imaginar o que pode acontecer. Nós temos alguns elementos importantes também aqui. Vocês viram aquele Dona na frente de todas as princesas com o sobrenome encantado para todas elas? A exceção da chapéuzinho vermelho, como a gente já viu pela ilustração da capa, que era a única que não estava grávida. Ela ainda é Senhorita, diferente das outras. Vamos ver as orientações todas que são dadas antes de o texto começar de fato. Olha lá. Cenários. Então, a gente já tem toda a descrição de todos os cenários que faram parte da representação teatral inteira. Ou seja, antes de começar a produzir a peça teatral, pois o texto teatral é feito não só para ser lido, mas para ser encenado, para ser representado. Então, ele tem todas as orientações antes de começar. Assim, o grupo, os estudantes ou as pessoas que estiverem motivadas a fazer a representação vão saber tudo o que elas precisam organizar antes de começar a peça. Então, vamos ver que são alguns cenários aqui. Tem o primeiro cenário, o segundo, o terceiro e o quarto. Lá no começo já avisa para a gente. São quatro ambientes. Os três primeiros vão alternar-se no centro do palco e o quarto, a sala de trabalho do escritor, estará o tempo todo à esquerda do procênio. Você sabe o que é procênio? A gente vai descobrir porque vamos ter que ver alguns termos específicos do teatro. Nós vamos conhecer ali alguns desses termos usados no teatro. Guarde bem essa palavra porque a gente vai depois tentar descobrir o significado dela. E aqui tem toda a descrição dos cenários que a gente precisa fazer. Então, já sabemos todo o material necessário para a montagem da peça. Vamos continuar vendo como é que se organizou esse pedaço que é referente ao capítulo que nós lemos no texto narrativo. Olha lá. Tem o escritor. E é esse pedaço todo. Lembra que o escritor falou o tempo inteiro? Só que aqui observe bem esse texto. Tem alguns trechinhos que estão em itálico. Sabe? Aquela letra que está deitadinha e que está entre parênteses. Geralmente é assim no texto teatral que vem para as indicações. Então, vamos ver algumas ali. Olha, pega outro livro para a plateia. Vai até a mesa e senta-se. Pega um lápis e começa a apontá-lo com um apontador comum. Você consegue perceber que são indicações de como deve acontecer toda a cena? Então, ali está dando uma indicação para o ator que vai fazer o papel de escritor que ele vai ter que pegar outro livro. Em que momento da fala dele ele faz isso? Pegando um livro, pegando outro. Quando diz parar a plateia, é o momento em que ele não está mais interagindo no palco, mas sim que ele se volta para a plateia e fala algo diretamente. No texto narrativo, você percebeu que isso aconteceu de outra maneira. Lembra que o autor dizia, né? Você imagina como aconteceu? Ele está interagindo com o leitor. Aqui ele também vai fazer essa interação com o espectador, com quem está assistindo a peça. No texto escrito, a gente consegue perceber. É importante a gente saber que todos esses trechos que estão entre parênteses ou em itálico, aquela letra deitadinha, ou as duas coisas juntas, não devem ser lidos em voz alta, na representação. Eles são apenas indicações do que deve ser feito ou como deve ser feito. Então, não tem essa leitura. Nesse momento, já pensou? Se o ator fala assim, estou fazendo, pega outro livro. Não dá certo, né? É apenas uma indicação da ação que deve acontecer naquele momento. Quando a gente está lendo, a gente está sabendo ali, ajuda a gente a imaginar também como é que é a cena. Mas no momento da representação, o ator não vai falar esses trechinhos que estão entre parênteses. Por isso, eles ficam bem destacados, separados do texto. Vamos ver mais um pouquinho. Então, a gente tem assim a representação das falas das personagens. Veja que os nomes já estão escritos antes. A gente já sabe quem que vai fazer cada uma das falas. Fica mais fácil, né? No texto narrativo, quando a gente está vendo, é indicado. Lembra que a gente já viu isso em aulas anteriores? Tem uma pontuação que indica as falas. Nós vimos bastante isso, né? Os dois pontos, o travessão depois para indicar a fala de alguém. Quando o personagem está falando diretamente. Quando tem uns diálogos também. E aqui não tem essa pontuação, porque a organização é diferente. Olha só. As falas das personagens estão indicadas pelo nome do personagem ali na frente. Então, temos o escritor, por exemplo, e o Caio. Cada vez que tem um deles vai falar, cada vez que tem uma fala deles ali, tem a indicação antes. Assim, o ator que vai fazer a representação ou quem vai fazer a leitura já sabe quem está falando. Antes mesmo de começar a fala. É bem organizado, né? Além daquelas orientações. Olha lá em cima. Ali tem uma orientação antes de iniciar a cena. Como é que vai ser representada aquela cena? Antes de começar o diálogo entre eles. Antes de começar a conversa. Tem uma orientação do que deve ser feito. Olha lá. Entra Caio, o lacaio. Está exageradamente vestido como um criado medieval. Todo em vermelho e amarelo. Malha justa sobre as pernas. Uma das pernas de cada cor. De bão vermelho e amarelo. E um chapéu tipo Robin Hood. Também vermelho e amarelo. Com duas longas pinhas. Age como um mordomo inglês. Extremamente calmo e cerimonioso. Você se lembra deste trecho que eu li lá no texto narrativo? É muito parecido, não é? Mas aqui temos algumas orientações adicionais. Como de que maneira ele fala. Veja bem que no finalzinho diz que ele é extremamente calmo e cerimonioso. É importante para a composição do personagem. Então no texto teatral nós temos algumas orientações a mais. Vamos ver como é que era esse diálogo no texto narrativo? Para a gente poder fazer uma comparação agora, mais propriamente dita. Olha lá comigo. No texto narrativo tem este trecho. Foi aí que a grande porta do salão abriu-se e entrou Caio, o lacaio, anunciando. Lembrou daqueles sinais? Os dois pontos e o travessão? Essa é a indicação de que vem uma fala. Você viu ali que no texto teatral não é assim que acontece. Tem o nome do personagem antes e depois vem a fala dele já. Então, em que momento aqui tem a voz do narrador? O narrador que faz toda aquela mediação. Que é o que explica o que está acontecendo mais ou menos. Olha lá, aquele trecho inicial. Ali está a voz do narrador explicando. E aí vem os dois pontos. Depois dos dois pontos, vem a fala de alguém. Que é a voz do personagem. Olha lá, então temos aqui a voz do personagem. Alteza, a senhorita vermelho acaba de chegar ao castelo e pede... E aí, se temos um novo travessão, sabemos que é outro personagem falando. E aí, nós temos novamente a voz do personagem marcada. Chapeuzinho, interrompeu Dona Branca. Que ótimo, peça para ela entrar. Vamos, Caio, rápido. A gente também viu que o travessão indica o começo e o fim da fala. Então, olha lá, nesse texto narrativo. Tem um momento ali em que diz chapeuzinho. Aí tem um travessão. Então, esse pedaço foi a fala do personagem. Mas, no meio, tem uma explicação do narrador. Que eu vou destacar em vermelho aqui para você. Olha só. Interrompeu Dona Branca. Esse pedaço não faz parte da fala. É, novamente, a voz do narrador. É importante a gente compreender bem esses sinais de pontuação para entender exatamente o que foi que a personagem falou. Que foi que o narrador nos ajudou a compor. Que mediação o narrador fez para nos ajudar a compreender o texto. E olha como é que fica na parte do texto teatral, nessa transposição. Quando a gente muda esse mesmo texto, agora, para a representação teatral. Localizou ali. O nome do personagem já vem antes. E depois vem a fala dele. Então, olha lá. Destacamos alguns trechinhos. Para Caio. O que isso quer dizer? Tem uma indicação ali. Está pedindo para a gente entender que, nesse momento, quem está falando, está falando para Caio. Então, na interação, na representação, na encenação, ele precisa estar voltado para o Caio para a gente compreender que eles estão conversando. O que mais que eu tenho aqui de indicação? Para a plateia. Aquele momento em que o personagem para, interrompe o diálogo ali e ele está conversando com o público. Com a plateia. Assim como foi aqui no texto narrativo, com o leitor se dirigindo a quem está lendo. Aqui no caso, para quem está assistindo. Para Caio, novamente. Então, a gente sabe todos os momentos. Na mesma fala, no momento, o personagem está voltado para a plateia. Então, é como se ele saísse da cena. Ele não está mais conversando com alguém aqui da cena. Ele está falando só com a plateia. É como se, naquele momento, congelássemos a cena. E não precisa mais. Todo mundo que está ali envolvido não está fazendo parte. Ele está só conversando com a plateia. Vocês estão percebendo que coisa mais estranha que está acontecendo? E aí ele volta para conversar com alguém que está no palco. A gente precisa saber ler muito bem esses momentos. Porque essa parte voltada para o público não faz parte daquele diálogo que está acontecendo no palco. Que está acontecendo naquela cena. São muitos detalhes para a gente observar. Mas é bem interessante a gente ir vendo calmamente cada um deles. Olha o que mais eu tenho aqui de importante informação. A troca do cenário, por exemplo. Ali está dizendo para se apagar. Apagam-se as luzes sobre o ambiente do escritor. E acendem-se no salão do castelo de Dona Branca Encantado. O escritor fica assistindo a próxima cena. Caio sai. Enfim. Dá toda aquela indicação. Ou seja, o corte da cena. Aqui, por exemplo, no texto narrativo que a gente leu, a gente leu o capítulo inteiro. Esse é o fim daquele capítulo que a gente leu. Então, naquele momento, como é que vai representar que mudou de capítulo? Na encenação, no texto teatral, não vai ter isso. Na representação do teatro, eles vão dizer assim. E acabou esse capítulo, vai começar outro. Como é que eles indicam? Com esse apagar de luzes. Apagou naquele cenário, acendeu em outro. Quer dizer, saiu dessa cena, foi para a próxima. A gente tem que saber ler isso também no teatro, quando estivermos assistindo. Tem um pedacinho e tem mais uma indicação lá. Caio inclina-se, afasta-se um pouco e estende o braço. Ainda inclinado, em direção à porta. Entra a dona Chapeuzinho Vermelho. O papel deve ser feito por uma atriz bem pequena. Talvez algo gorducha. E de boa veia cômica. Olha que importante a indicação de como deve ser a atriz para representar esse papel. Porque é desse jeito que se imaginou essa personagem. Então, tem uma indicação ali. Por que boa veia cômica? A gente vai perceber que tem umas cenas muito engraçadas relacionadas a Chapeuzinho Vermelho. Então, é importante que a atriz que vá representar esse papel, saiba conduzir toda a encenação com um pouco de comicidade. Mais uma indicação ali. As duas dão-se três beijinhos nas faces. A cena toda tem que estar assim representada. Tá? Então, até o momento de encontro, tá tudo ali. Indicado como deve ser feito. Bom, então a gente viu todos esses pedacinhos, todas essas indicações. Então, eu já te avisei que as rubricas, este é o nome dado então para essas informações dadas. Não devem ser lidas em voz alta. Lembra que são só indicações. Então, agora eu preciso que você levante algumas hipóteses sobre essas rubricas. Se elas não devem ser lidas em voz alta, quando a gente está lendo o texto teatral, pensa lá comigo. O que são rubricas? E a quem elas são destinadas? Para quem elas são escritas? Bom, anote aí no seu caderno, levante suas hipóteses, que depois eu volto aqui para a gente poder confirmar se você acertou. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, eu organizei mais ou menos as respostas para essas perguntas. Lembre-se de que o seu registro não precisa estar exatamente igual ao meu. É só uma orientação. Combinado? Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou. Bom, para a primeira pergunta, o que são rubricas? Rubricas são textos nos quais o autor dá informações e sugestões para a encenação. Descreve personagens, orienta os atores para a interpretação, etc. Entre outras coisas, né? Mas as principais funções são essas. A gente já percebeu. A gente viu no texto como é que isso se deu também, né? Então, se são textos para que o autor dê essas informações, dê essas sugestões para a encenação, né? De como são os personagens, as orientações para os atores e tudo mais. A quem as rubricas são, então, destinadas? Elas são escritas para quem? Então, é essa a resposta da questão número 2. As rubricas são destinadas aos montadores e atores da peça. Quem dirige, quem vai coordenar, tem que saber muito bem todas aquelas orientações para que possa seguir o texto tal como pensado pelo autor. Bom, seu registro pode ter ficado um pouquinho diferente, mas é importante que você reconheça a ideia principal aqui, né? Do que são as rubricas e a quem elas são destinadas. Agora, eu vou te convidar a conhecer um pequeno glossário do teatro. São alguns termos bem importantes para quando a gente está lendo esse tipo de texto, a gente saber do que se trata. Então, tem ali, para quem já participou de alguma peça, para quem já fez parte de algum grupo de teatro, na sua escola mesmo, você já pode ter conhecido muitos desses termos. Lembra do procênio que tinha lá na descrição, no comecinho, na abertura já, dessa versão para o teatro do Fantástico Mistério de Feiorinha? A gente vai descobrir agora do que se trata. Nós temos aqui um começo. Está explicando lá o que é ator, atriz, cenário, o cenógrafo, o que é quem cria o cenário, o que é comédia, coreógrafo, diretor, o que é drama também. Mas nós temos outros termos para a gente tentar descobrir. E agora, eu vou te propor um desafio. Vamos tentar relacionar comigo algumas palavras relacionadas ao teatro e os significados delas. Será que você consegue me ajudar? Vamos ver? Bom, nós temos algumas descrições aqui e alguns termos relacionados ao teatro. Então, primeiro vamos dar uma olhadinha. Nós temos a palavra maquiador, maquiadora, plateia, dramaturgo, personagem, iluminador, iluminadora, peça, figurinista e procênio que a gente já viu lá. E temos algumas descrições. Então, vamos a primeiro. Responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores ou das atrizes. Quem será o responsável pela pintura do corpo e de rosto? Quem será? Qual palavra deve estar relacionada? Você já consegue perceber? Essa ficou bem fácil, né? Para poder fazer a maquiagem, certo? Então, pintura do rosto. É claro que eu não coloquei maquiagem aqui para não ficar tão fácil, né? Mas é maquiador. Então, vamos fazer essa primeira relação aqui. Maquiador, então, é responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e das atrizes. Mas, certo, ainda temos outros termos. Vamos ver o próximo. Escritor que compõe peças teatrais. Quem é o escritor? Consegue saber quem é o escritor? Plateia. Não, não é, né? Plateia é quem assiste. Personagem. Será que é o personagem, então? Mas a gente está falando que é o escritor que compõe as peças. Personagem atua na peça, né? Então, não dá certo também. Será que é o tal do procênio? Vamos segurar um pouquinho. Vamos pensar lá. Iluminador. Figurinista. Peça, a gente sabe que não é também. Porque é quem compõe a peça. Eu acho que teve, a gente ficou com dúvida. Então, eu vou segurar um pouquinho. Vamos ver o próximo. Quem sabe, eliminando, fique mais fácil de a gente descobrir, né? Vamos ver o próximo. O papel representado pelo ator ou pela atriz. Quem faz os papéis? Essa você sabe, né? Então, personagem. Então, vamos olhar lá. Lembra que é personagem. É uma representação. Lembra que tinha a indicação ainda que quem fosse fazer o personagem da Chapeuzinho Vermelho tinha que ser uma atriz com uma veia cômica? Vamos ver o próximo. Espaço destinado aos espectadores. Lembra? Espectador, quem assiste. E a gente viu algumas indicações também que, às vezes, os atores da peça se dirigem à plateia. Essa estava fácil também porque a gente já tinha visto algumas indicações, né? Tinham algumas rubricas lá no próprio texto. Vamos ver mais um. Texto ou representação teatral. Essa representação teatral, a gente também pode dizer que é uma peça. Uma peça de teatro. Então, vamos pegar lá. Peça teatral. O próximo é o palco ou cena. E agora? Iluminador. É palco? Não, não dá, né? Dramaturgo. É palco? Será? Já ouviu essa palavra, dramaturgo? Figurinista. É palco? Se você ficou com dúvida, vamos ver a próxima. Quem sabe a gente consiga eliminar. Responsável pelas roupas e acessórios utilizados na peça teatral. Vou te dar uma dica. É o responsável pelos figurinos. Aí, o nome já ficou fácil, né? Figurinista. Vamos colocar lá. Figurinista. E a última, aquele que concebe, planeja a colocação das luzes numa peça teatral. Se ele coloca as luzes, ele faz a iluminação. Então, é o iluminador. E aí, ficaram duas palavras aqui pra gente. Nós temos dramaturgo e procênio. Agora, vamos tentar eliminar. Escritor que compõe a peça. É o dramaturgo ou é o procênio? Eu vou te ajudar. Dramaturgo. Quem escreve peças. Quem faz as peças dramáticas. Que são pra serem encenadas. Então, por isso, o nome dramaturgo. Que vem de drama. Esse é o escritor. Então, o procênio que a gente viu lá é o palco. É a cena. Pro sênio de cena. Bacana. Acho que a gente conheceu um pouquinho, um pouquinho mais do glossário do teatro. E a gente já ampliou um pouquinho nosso conhecimento sobre esse tipo de texto. Agora que você já conheceu mais alguns termos relacionados ao teatro, vou te apresentar também algumas curiosidades. Os gregos foram os primeiros a produzir textos teatrais. Você sabia disso? Suas peças, escritas há mais de dois mil anos, ainda hoje são encenadas no mundo todo. Olha que interessante. Que boa referência eles são, né? E essas peças eram feitas assim pro público que estava passando na rua e parava pra assistir. É muito bacana. Mas, uma outra curiosidade, algo bem interessante, é que as mulheres não podiam ser atrizes ainda. É, não fazia-se nenhum papel representado por mulher. Mas, tinham personagens femininas. Mas, como que você acha que isso acontecia? Vamos descobrir lá. Nas encenações da Grécia Antiga, os atores eram sempre homens. E os papéis femininos eram representados por meninos. Os atores usavam máscaras que caracterizavam suas personagens. E aí, essa é a origem das máscaras no teatro. Era pra isso. Porque eles pegavam, geralmente, os meninos, que eram mais novos, tinham a voz ainda não muito grossa, pra poder fazer a representação feminina. E as máscaras eram todas enfeitadas pra parecer que eram mulheres. Por isso, eles tinham que colocar, pra ficar bem marcado, que aquele ator estava fazendo o papel de uma mulher naquela peça. Interessante, né? Bem curioso. E aí, a gente sabe que, depois disso, as máscaras todas ficaram muito famosas. E a gente usa essas máscaras até pra representar o teatro. Sabe por que essas duas máscaras? A representação da comédia e da tragédia. Muito bacana participar deste momento com você. E a nossa encenação continua na próxima aula. Vamos saber ainda um pouco mais sobre o teatro. Então, até lá.